Esse tema da escola sem partido é uma questão que de fato tem ocupado muito as mentes. Eu já fui algumas vezes interpelado e procurado para me manifestar nesse assunto se eu sou a favor da escola sem partido. Eu vou deixar muito clara a minha posição. Eu não sou a favor de uma lei que instaura e censura nas escolas, proibindo os professores de emitirem suas opiniões. Portanto, nesse sentido, eu não sou simpático à lei da escola sem partido, porque eu acho que ela vai criar uma série de embrólios, inclusive com pais, certo? De repente um professor vai dar aula de darwinismo e um pai religioso, evangélico, vai se ofender. Não sou a favor. Isso não significa que eu não ache que aquilo que moveu a criação dessa lei seja verdade. Portanto, apesar de eu não concordar com a lei, eu acho que ela tem uma intenção de fundo, que é uma intenção justa e correta. Que intenção é essa? Infelizmente, a maior parte dos professores sim prega em sala de aula. É uma mentira quem diz que isso não acontece. Isso acontece, inclusive, nas aulas das escolas católicas. E quando eu quero dizer que pregam, é cada vez mais os jovens chegam na universidade de cabeça feita. Cada vez mais você tem uma pregação comunista, foucaultiana, politicamente correta, de esquerda, feminista, todo tipo de pregação na escola. Então, aqueles colegas que afirmam que não existe pregação em sala de aula, acham que estão agindo ou de forma má informada ou simplesmente de má fé. Isso não significa que todo mundo saia marxista da escola. Eu, por exemplo, na minha época de USP, nunca vi professor pregando em sala de aula. Mas eu acho que de lá pra cá as coisas pioraram. E eu digo, pioraram principalmente na escola de nível médio. Professores de ciências humanas pregam sim para os alunos. Se você quiser levantar alguma questão como questionar a afirmação sobre, sei lá, que a gente deve ter cotas raciais, ou questionar a afirmação sobre índios, ou questionar alguma questão da evolução do feminismo, sei lá, qualquer coisa que está na pauta das pessoas que se acham do bem na escola, eu acho que a maior parte dos professores de humanas não vai topar. Eu recebo muitos e-mails de alunos falando que o professor não deixa ele usar tal livro da bibliografia. E eu conheço os meus colegas. A maior parte é de esquerda e a maior parte é sim simpático a uma pregação, mesmo que seja light. Um pouco mais light nas escolas. Então a minha posição é assim. Ela é um pouco complexa porque apesar de reconhecer que é um problema a pregação de esquerda nas escolas, eu não sou a favor da instauração de uma censura sobre isso. Na realidade eu sou a favor de trabalhos como esse. Eu sou a favor de que a gente fale, se esforce, discuta e aponte do ponto de vista, digamos assim, cultural, e não do ponto de vista jurídico, como os coordenadores das escolas de ensino médio estão destruindo a liberdade em sala de aula, estão fazendo a cabeça dos alunos, isso vem até da coordenação das escolas, proibindo pessoas que não sejam de esquerda e falar nas suas escolas, certo? E isso inclusive, principalmente, em escolas católicas. Portanto, apesar de não ser a favor da lei, eu não deixo de perceber que ela é inspirada num verdadeiro problema.